olá meus amigos e minhas amigas a mostrar aqui um pouco de indicador de pedras né pedras preciosa ouro aqui este tipo de pedra aqui esta que é pedra ferro né ela contém muito ferro nela só a pedra que eu tô mexendo com ela ela é um indicador de que de pedras preciosas de ouro olha essas pedra que eu tô tirando isso aqui ó é tirada neste local que tem este tipo de pedra né porque assim não adianta a pessoa só mostrar só as pedras bonita e não mostrar os indicador os indicador para quem não sabe os indicador não é bonito não para pedras para ouro que você tiver dentro de um rio que tiver o cascalho bonito muita pedra bonita ali pode ter certeza que não vai dar nada de bom não mas aonde que tem este tipo de pedra outro outro tipo de cascalho o cascalho mais feio mas vai ter coisas valioso né no meio né porque eu se tiro por mim né que eu faço muito pesquisa e depois que eu tô repassando aqui para vocês né que vocês e tinha pesquisando tinha um local tinha muito cascalho feio é naquele local que vocês devem pesquisar mais porque é ali que vocês vão encontrar coisas boas né isso aqui esse aqui é pedra pedra vulcânia né e aí em x local pode ter certeza que vai ter uma jazida jazida ou de ouro ou de pedra ou de diamante ou qualquer coisa valioso e aqui é umas pedra é feia as pedra feia que você vê ela por cima da terra elas não tem valor nenhum mas são indicador de coisas valioso eu não vou dizer que é só de pedras valiosa não vou dizer só que é de ouro nem vou dizer que é só de diamante mas tem tudo para ter muitas coisas boas aonde que tem o minério de ferro ali você pode se achar ouro você pode se achar de tudo num ali você não vai achar não é só uma coisa só porque essas coisas valioso nada mais e é é no ferro né porque essas pedra que é é pedra ferro e essas pedra aqui que eu tô tirando elas eu tô tirando elas é neste local que tem esse tipo de pedra aí quem não entende não dá nem para entender né que aonde tem essas pedra feia tem essas pedra bonita né olha e aqui ela tá bruta é uma pedrinha pequena né olha aí ela é pequenininha pois é isso aí obrigado aí para os inscritos por os comentários fiquem todos com deus aquele forte abraço até o próximo vídeo que eu vou dar umas garimpada fui abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e e e Obrigado.